Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita, com o que Deus lhe deu Me aborreci, me sanguei, já não posso falar E quando eu me sangro, Marina, não sei perdoar